Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Corel i7 17 polegadas, placa de vídeo dedicada, que mais? Alto-falante, JBL, Subwoofer, tem um SSD, mais um HD, Blu-ray, Bluetooth e um outro detalhe, teclado iluminado. Então vou estar mostrando aqui no vídeo para vocês, eu tenho dois aparelhos desse, igualzinho o outro, estou esperando chegar uma peça no AliExpress, assim que chegar também vou estar publicando. Então se você perder esse, tenha calma, logo vou estar publicando o outro. Então vamos lá, vocês vão ver como o aparelho está. Está com bateria expandida também, eu vou estar mostrando no vídeo. Antes deixa eu falar da promoção, se você está precisando de um HD portátil de 500 GB novo, igual esse daqui, comprando o aparelho, mais 2.000 ienes, você leva ele. Eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição, caso tenha interesse, é só dar uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, mas nesse caso ele está com a bateria nova. Deixa eu tentar arrumar o frame aqui. Então vamos lá. Também eu abaixei o volume devido os alto-falantes serem bem altos, para o Zizinho não reclamar. Eu vou fazer o vídeo só com 50% volume, depois eu aumento rapidinho para mostrar que o Zizinho reclama mesmo. Então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7-2670QM, segunda geração 2.20 com turbobost, 16 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB, mais um HD de 1 TB, mais gravador de Blu-ray. todos os drives estão instalados. Vamos ver aqui a placa de vídeo dele. Ele tem uma placa de vídeo dedicada NVIDIA GeForce GT 550M, mais uma placa Intel. Então está aqui. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha na bateria. Lembrando que é uma bateria nova. Então está aqui. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Lembrando com volume 50%. Olha só o volume. Então vamos lá. Tem sub-ovo. Aumentar um pouquinho. Então, até treme a cama. Então, vamos lá. Deixa eu colocar uma bateria. Tem essa introdução aqui, que demora. Mas vamos lá para frente. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Como eu disse no começo do vídeo, está aqui ó. O teclado dele é iluminado. A parte interna dele está bem conservada. Não tem nenhum detalhe para mim estar mostrando. Se tiver marca de uso, mas não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo. Essa parte aqui é de alumínio. Na parte externa dele, também está bem conservada. Tem algumas marquinhas de uso, mas não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo. Agora vamos ver o que ele tem. Olha o tamanho. Aqui a gente tem entrada SATA, fone de ouvido, saída também fone digital, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Na frente aqui não tem nada. Aqui tem leitor de cartão de memória. USB 2.0. Aqui atrás USB 3.0. Fonte. Entrada de cabo de rede. Saída HDMI. Aqui é um conector da Dell mesmo. Ele tem suporte para televisão, mas não está. Está aqui a bateria dele. Bateria nova. Deu tempo de eu pegar a bateria velha. A bateria velha está aqui. Também vai junto. Está durando uns 10 minutos. E aqui está com a bateria nova. Aqui o subwoofer dele. E aqui está a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima. Acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. E aí E aí Obrigado.